questões de viga, de apoio, melhora tudo isso tem esses prós e também tem os contras com a parte de aquecimento do ambiente como um todo, conforme eu falei opa gente, tudo bem? então, sem tanta enrolação, vai construir um telhado? qual é o melhor tipo de estrutura para me fazer para o apoio das minhas telhas? madeira ou metal? tem essa dúvida? nesse vídeo eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de estrutura para que você escolha, de acordo com o seu conhecimento ou até mesmo facilidade qual você vai utilizar então, meu nome é Vinícius Ornelas, este é o canal Engenheiro Curioso estou sempre aqui fazendo você ganhar conhecimentos para crescer como profissional ou se você não é profissional e cliente, não seja enrolado por outros profissionais que às vezes nem sabem desses tipos de estruturações então, espero vocês após a vinheta bom, vamos começar pela estrutura de madeira falando das suas vantagens e desvantagens eu acho que a maior vantagem que eu tenho da madeira é que a minha mão de obra é facilitada ou seja, é uma execução mais fácil, mais prática por quê? eu só preciso de carpinteiros e ajudantes ou telhadista, como é que dizem em alguns lugares também então, é uma mão de obra mais facilitada eu preciso de uma explicação muito grande para você dar para orientar os seus profissionais outra vantagem é como a gente tem a madeira como matéria-prima para esse tipo de estrutura nós temos com maior facilidade de encontrar no mercado inclusive, por causa disso nós temos a questão do preço que eu não posso dizer se ele é mais barato ou mais caro do que a metálica por que eu não posso? porque esse preço vai variar de acordo com duas questões a dimensão, tanto em largura quanto em altura de cada peça da minha estrutura como também com a espécie que ela é podendo ela estar com um telhado aparente aí você querer colocar uma madeira mais nobre fazer um tratamento melhor já que ela vai ficar aparente ou embutido ou seja, não está vista tem uma laje que esconda alguma questão desse sentido podendo até mesmo utilizar a própria estrutura do telhado para fazer um forro ali no fundo ficar sem embutido vamos dizer assim mas é uma maneira se você fazer o que dá um detalhe arquitetônico único para ela essa é uma vantagem e é o que faz também esse preço variar tanto e é por isso que eu não posso te dizer se é mais caro ou mais barato por que? vai depender da espécie que você queira utilizar e que você encontre na sua região então não tem como dar esse preço outra questão já falando as características da madeira é que como ela é de origem vegetal ou seja, ela é orgânica ela tem que ter um tratamento nas questões de fungo e questão de cupim ou seja, ela exige uma manutenção periódica sim isso aí tem que levar em consideração nos custos não da construção mas da manutenção saiba que tem que ter uma manutenção constante sim se não você perde a sua rigidez o seu telhado pode cair por algum motivo aos quais podem ser orgânicos como eu estou falando lembrando que também como ela tem essa característica ela é suscetível a mudanças bruscas de temperatura ou seja ela pode fazer uma variação de volume ou seja, se expandir e contrair com isso ela pode causar deformações nas telhas que tipo de deformação Vinícius? desalinhamento ou até mesmo uma por cima da outra e aí você acabar ficando com algum buraco que possa vir água em algum momento tem que ter esses cuidados dá para calcular essas questões em projetos de estrutura de madeira até aconselho que faça esse cálculo mas nem todo profissional que calcula estrutura de madeira utiliza aí que eu falo da questão de você se aperfeiçoar com um profissional se torna diferencial que causa esse tipo de estrutura por que? todo mundo pensa madeira eu vou fazer só telhado só utilizo madeira para telhado não senhor você tem mini coisas feitas de madeira ainda que dão melhores condições de você fazer do que o próprio metal então é um viés que depende de espécies que você encontra na sua região e seções qual é a seção? largura e altura de que? da peça que esteja utilizando não vou ficar falando aqui de detalhes de quais os nomes das peças eu já fiz até uma live explicando sobre isso então é só assistir a live posso botar aqui no final para que vocês tenham acesso a ela para que vocês saibam toda essa questão ainda tem uma última questão que é o tempo de obra a estrutura metálica como ela é mais de fábrica ela é muito rápida a sua execução a madeira não a madeira você tem que ficar cortando nos tamanhos certos para fazer as ligações tem que fazer os apoios as ligações é uma estrutura mais pesada o que vai fazer com que a sua obra como um todo tenha que resistir a um peso maior então seus pilares vão estar mais carregados sua fundação vai estar mais carregada então suas ligas pilares e tudo que você imagina na estrutura da sua casa vai estar mais carregado então estou falando os prós e os contos da estrutura de madeira para telhado mas acontece essa questão agora e o meu telhado metálico já acontece de cara que ele já vem com todas as proteções de fábrica que proteções Vinicius geralmente você vai querer utilizar e tem que utilizar o aço galvanizado para utilizar nesse tipo de estrutura utilizando o aço galvanizado ele já tem a sua proteção natural contra os intempéries que é sol forte chuva forte entre outros fatores ou seja eu não tenho aquela deformação que eu tenho na madeira desalinhamentos e tudo mais tem outras ocasiões que podem vir a surgir como aquecimento por exemplo ele aquece mais torna o ambiente mais quente isso acontece mas é uma estrutura mais leve então você consegue suavizar a sobra como um todo ou seja a sua estrutura é mais simples como um todo também é uma construção mais rápida porque você tem aquelas medidoras de fábrica só chegar a soldar e colocar só que por causa disso exige uma mão de obra mais qualificada então você tem que colocar os prós e os contras por que isso? ela pode acabar se tornando mais cara mas você pode se tornar mais cara o material só que mais barata o global porque é menos tempo de obra você tem que botar na ponta do lápis qual que eu vou decidir utilizar e ver se compensa ou não eu digo que sempre a metálica é melhor até por questão de evitar manutenção então você tem gastos futuros a única manutenção que você possa vir a ter é se alguma peça vier a se deformar com o uso constante porque por mais que ela seja galvanizada ela não é eterna com o passar dos vários anos ela vai precisar de uma manutenção só que não tão constante como a madeira e também em caso de incêndio a madeira vai embora o metal fica ele se retorce todo mas fica e também a minha estrutura metálica ela é mais resistente se ela é mais resistente eu consigo o que? melhorar as minhas condições de posição de pilar questões de viga de apoio melhorar tudo isso tem esses prós também tem os contras com a parte de aquecimento do ambiente como um todo conforme eu falei então gostou desse tipo de conteúdo? espero que sim vou te pedir uma coisa muito importante se inscreva aqui no nosso canal para que você não perca nenhum tipo de conteúdo e vá crescendo cada vez mais esse é o meu objetivo e me ajuda a chegar aqui na minha meta até virar o ano com 4 mil inscritos conto com a sua ajuda vejo vocês na nossa próxima live ou vídeo gente tchau